E Moshoku Tensei chegou ao fim Alguns acharam aí que anunciaram uma segunda temporada no final da primeira Mas não, tá confirmado desde o começo Que ia ser um anime em duas partes, 11 episódios, 3 meses de intervalo E na temporada de julho, volta aí com mais 12 episódios Pra encerrar o primeiro grande arco da história E bom, como eu tinha falado lá, a coisa era bem pior do que parecia O comecinho desse episódio Já deixa bem claro isso, como eu vou discutir mais à frente E bom, fala pessoal, voltamos aí com as impressões finais de Moshoku Tensei, parte 1 Que foi um excelente episódio, com um ótimo clima de ação inclusive Muito bem feita a cena E mais importante, resolvendo finalmente um climão aí que tinha se formado Um episódio anterior E dando um desenvolvimento de personagem interessante aí Pro protagonista E bom, teve isso aí também, é raríssimo de ver isso em animes Não entendeu? Eu vou comentar um pouco mais à frente no vídeo E claro, teve a volta da Roxy também Mostrando que aquela situação toda é muito pior do que parecia Mas ao invés de comentar isso no início do vídeo Eu vou deixar pra comentar no final Já que eu tenho bastante coisa Pra falar sobre essa parte Então vamos lá, dá uma geral desse episódio E como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like, compartilhar, inscrever no canal e apertar aquele sininho Pra não perder nenhum vídeo ou impressões de Moshoku Tensei E quem puder, apoie o canal, vire membro Vocês que sustentam essa bagaça, muito obrigado aos membros E bom, quem virar membro aí ganha uma panca de vídeos extras Já tem mais de 300 acumulados aí E toda semana eu lanço mais uns 3 a 4 Então acumula muito, muito rápido Quantos muitos? Nossa De qualquer forma Tem vídeo aí sobre um bando de temas diferentes Inclusive alguns que eu só posso fazer pra eles Porque os vídeos deles não são monetizados O que me dá mais liberdade E você ganha também todos os vídeos do canal adiantados Lives duas vezes por mês Perguntas e respostas E impressões todo final de semana Onde eu comento aí tudo que eu tô assistindo de anime da temporada Inclusive o episódio passado de Moshoku Tensei Eu não comentei pra todo mundo porque Bom, porque eu não vi tanta coisa assim pra comentar Se eu comentasse ia dar um vídeo muito curtinho De uns 7 minutos provavelmente Mas de qualquer forma Outra vantagem aí dos membros É esse vídeo extra aí todo final de semana Onde eu comento uma quantidade absurda de animes da temporada que eu tô assistindo E bom, vale muito destacar isso aí É raríssimo de ver isso em animes Então eu queria até comentar antes de começar a análise pra valer Eles criaram uma língua Pros demônios nesse anime Tem várias obras que falam que cada região tem uma língua própria e tal Mas eles não se dão o trabalho de criar essas línguas Eles botam todo mundo falando a mesma língua ali Aí falam que o protagonista na verdade tá falando a língua deles Mas pra ajudar a gente tá vendo ele falando em japonês Então a maioria dos animes usa essa estratégia Que é muito mais prática e barata Aí eles colocaram os dupladores pra falar essa língua bizarra aí que eles criaram Eu achei muito legal isso Isso é raríssimo de você ver isso ainda mais por mais de um episódio E bom, pra quem não entendeu porque tinha legendas em japonês ali Era exatamente por causa disso Aquela língua ali, os japoneses não entendiam Que os demônios estavam falando Então tinha que ter legenda pros japoneses também E bom, o Shouku Tensei, o episódio anterior Foi ele chegando nessa cidade Foi divertido e tal de assistir como sempre Embora tenha um clima mais pesado nele Principalmente com o Rudeus lá No caso entrando em um conflito com o Ryu Jared Ou seja lá como se fala o nome dele, o nome dele é chato de falar Mas de qualquer forma, Superd Os dois aí entraram num conflito Contra a matar, não matar ali O protagonista vem tendo problemas com isso Há muito tempo na história, na verdade Afeta muito ele isso Enquanto a Ares nem tanto, se você notar A Ares fica de boa com a coisa toda Então eu acho muito legal isso Como o autor trata e mostra Que pessoas tem reações diferentes à morte Enquanto pro protagonista é um negócio que impacta muito Pra Ares não é nada demais Ela tem realmente um dom pra ser uma guerreira Porque matar gente pra ela Ou matar criaturas Não é nada demais Inclusive teve várias cenas legais com ela aí Ela tá se destacando bem nas cenas de ação também Muitas cenas legais com ela Tão investindo nas cenas com ela Teve mais de uma cena legal aí De ação com ela A garotinha é um monstro E bom, o clima de ação desse episódio ficou muito bem animado Então deu aquela empolgada realmente E bom, encaixaram um desenvolvimento de personagem Do protagonista no meio Na verdade isso engloba todo esse arco E a gente tá achando muito esperto e tal Porque tem a mente de uma pessoa mais velha e tudo mais Então ele armou todo um plano ali E tava considerando que era 100% de acerto Tudo ia dar certo pra eles Mas não foi bem assim Então essa parte aí principalmente Quando ele tá querendo entrar num timing ideal Pra salvar eles Eles ficarem muito gratos Como ele pede pro Jair esperar E ele queria ir direto lá pra salvar Ele é obcecado por esse negócio de salvar crianças e tal E bom, graças a ele mandar eles esperarem E ele obedeceu a ele E esse aí acabou morrendo Então foi bem legal Como isso causa um choque nele Porque inicialmente ele dá uma risadinha e tal Como assim Ah, eu sou muito esperta Meu plano é perfeito E pá Ele leva na cara Isso é muito bacana No caso mostra que realmente Nem tudo tá nas previsões dele As atitudes dos garotos ali também foi legal No caso a FIFA é nossa Eles não culparam eles nem nada A gente veio aqui e sabia dos riscos Então é bem legal isso aí também Porque em várias histórias Eles começaram a fazer drama e tal Pra deixar o protagonista se sentindo mais culpado ainda Mas não Ali foi o correto Ele não tinha obrigação nenhuma de salvar ele Salvaram dois pelo menos Mas ao mesmo tempo o protagonista sabia Que se ele tivesse deixado o Ryu Jardim intervir antes No caso todos ele teria sido salvo Se não era no caso ninguém ruim ali Então realmente é um negócio triste E mais importante O protagonista finalmente disposto a matar Porque ele tá o tempo inteiro aí Desde o começo desse arco Não querendo que o Ryu Jardim mate ninguém e tal Até que no caso dele faz sentido Porque ele matando gente Deixa mais gente morrendo de medo dele E ele quer que as pessoas comecem a gostar dele É o grande objetivo Mas esse cara aí estraga todo o plano deles Podia dar muito ruim pra eles Então ele começa a considerar e realmente matar Esse cara Eu acho que muita gente gostaria na verdade de ver isso Ele realmente criou coragem ali pra fazer Um negócio que ele nunca que tava considerando até agora E o Ryu Jardim viu exatamente isso E ele mesmo toca o terror lá no cara Pra eles não terem que matar ele ao mesmo tempo Conseguirem manter lá aquele grupo deles E a forma dele de conseguir dinheiro inclusive Então é muito importante eles manterem isso Mas foi bem legal aí acabar finalmente esse climão Que tava entre o Ryu Jardim e o protagonista Quando ele viu lá que ele teria coragem de matar Pra proteger a Eris Aí ele finalmente começou a respeitar Entender o protagonista Mas bom Depois de derrotar aquela cobra gigante Eles finalmente conseguiram dinheiro bastante Pra conseguir sustentar a viagem deles Até a beirada desse continente No caso dessa parte aí dessa área dos demônios Onde tem um porto Que vai dar num outro local lá Mais precisamente olha aí Esse mapa O mapa demonstra bem Eles estão na beiradinha lá tá vendo Que tem o mar ali no meio Ele tem que cruzar de um lado ao outro ali No caso desse caminho Tem um caminho traçadinho aí E uma coisa interessante é que passaram meses ali Mas eles nunca colocam um tempo Eu acho isso horrível Quer dizer Alguns podem achar interessante Como se fosse um plot twist Quando eles revelarem Nossa Passaram Sei lá quanto tempo Eu não posso falar que isso era um spoiler Mas Passou tanto tempo Quando eles No caso chegarem Em algum local e tal Mais à frente na história Aí você Nossa Passou esse tempo todo Entendeu? Você ficaria surpreendido Pode ser que você esteja guardando por isso Mas no original Vou marcando certinho Quando eles chegam aí No caso Finalmente Na cidade portuária É colocado ali a informação De que passaram vários meses Não fala os meses certinho No caso Quando chega ao final desse arco Aí dão o tempo certinho Quanto tempo eles gastaram Desde o começo da jornada Até o final Mas ainda assim Ele vai dando uma noção de tempo Então passaram muitos meses aí E a gente vai vendo Dessa forma Isso Alguns eu acho que vão considerar Que ficou melhor Em comparação ao mangá Porque no mangá Realmente não tem É uns três quadrinhos Quatro Comento também Uma informação que não teve No anime De que a Ares aprendeu Tá aprendendo na verdade Por causa da língua Dos demônios aí Até pra poder se comunicar com eles E tal Porque ela ficava perdida Nas situações Aí o Real George Tava ensinando ela lá Fora a lutar Tava ensinando A língua dos demônios também E bom Mostraram um bando De cenas diferentes aí Algumas muito engraçadas A do Rudels Indo espiar lá A Ares tomando banho No caso ele pequenininho Atrás lá Aí vai o Jardim pegar ele Lá pelo cangote Arrastar ele embora Ficou muito engraçada a cena No caso A Ares também Escolhendo roupas lá Eles vão passando Em várias cidades Ao longo do caminho E eles juntaram dinheiro Bastante pra ir até o porto agora Então esse era o objetivo De eles ficarem tanto tempo lá Eles ficaram um bom tempo ali também Uns meses na verdade Naquela cidade lá No caso fazendo missões da Guild Vale dizer De qualquer forma Dá uma noção Realmente que eles passaram Por diversas coisas No caso é uma aventura aí Que eles ficaram viajando Por um bom tempo Então no mangá Não deu essa impressão De uma viagem tão longa Só a informação lá Que realmente você tem a noção Mas eles não mostraram Mas eles não mostraram nem metade Do que o anime mostrou aí Em diversas cenas Eu achei bem legal E bom A gente descobre agora Que não foi só o protagonista Que foi teleportado Um bando de pessoas desapareceram O pai dele por exemplo Se separou Da mãe dele Ele não sabe onde está a Zenith A empregada também desapareceu No caso com a filha dela Aquela de cabelinho No caso da cor dela Ele só ficou com a filha dele E deixou uma mensagem ali pro Rudeus A mensagem foi colocada De uma forma que alguns Podem ter ficado confusos Mas basicamente Eles mostram ali o cartaz Que a Roxy leu Isso eu achei particularmente curioso Eles colocarem a informação da carta Ao mesmo tempo que mostravam coisas Que não tinham nada a ver Que era o protagonista No caso Tendo aventuras lá com a Ares e o O Jard E bom Tá descarado E o que vai acontecer A Roxy Chegou lá preocupada Até o que aconteceu com o Rudeus E tal Porque ela soube do incidente E aí encontrou aquela situação Viu a carta lá do pai do protagonista E vai aí Atrás do Rudeus Agora Que é o aprendiz dela E ela se juntou Esse pessoal Esse anão E essa elfa Que já foram do grupo aí Do pai do protagonista Quando ele era um aventureiro E segue aí Mostrou a ceninha deles lá no barco Eles aparentemente Estão indo pra aquele local Atravessando o mar Indo pra aquele mesmo local Onde o protagonista Tá chegando É a impressão que dá ali pelo menos Pô Marco Foi muito rápido Sim É porque a cronologia Eu falei Eles não botam o tempo das coisas Então dificulta um pouquinho De novo Passou meses Desde aquela ceninha lá Que a Rox Viu o negócio Passaram muitos meses Na verdade Se pegar o contexto Da cena da Rox Eu acho que passou um ano Que ela viajou lá Daquela ponta do local Lembra onde eles estavam? É esse ponto branquinho aí Tá vendo? Então daquele ponto branquinho Ela viajou lá Até aquela beirada E aí cruzou Mas eu acho que já passou um ano Desde que ela viu o negócio E passou isso Então muitos e muitos meses Então tudo demora muito No mundo aí Onde só tem cavalo E tal montaria Você não tem carros Ou no caso Forma de fazer as coisas voando também E facilitam bastante Pô Marco Mas tem dragão É Se você conseguir um dragão Pra você montar Você consegue atravessar as coisas rápido Inclusive Esse negócio da locomoção É um negócio que vai ser mais tratado Mais à frente na história Não nesse arco Primeiro grande arco da história Mas no segundo arco Já vão começar a tratar Esse negócio aí Por causa da locomoção Ser bem problemática nesse mundo Demorada pra caramba Então é interessante O que que fazem No caso no segundo arco E no terceiro grande arco também Trabalham isso De qualquer forma Já deu uma noção aí Que a coisa foi bem mais grave Porque não foi só o protagonista Que no caso que sofreu aquilo Foi com um bando de pessoas diferentes E várias morreram inclusive Nem todo mundo tem sorte De cair num local seguro Algo parecido Alguns podem ter cair No meio do mar Você pode cair em qualquer local Basicamente com aquele teleporte maluco Então escolha interessante Eles deixaram essa informação Só pro último episódio Dessa parte 1 aí De muxou o que tem isso aí E bom Anunciaram no finalzinho lá Como eu falei Foi bem divertido e tal Assim de finalização Dá aquele clima legal E divertido de aventura Que você não quer que acabe Você fica só Não acaba, não acaba, não acaba Aí Acabou ali Mas felizmente Vai voltar aí No caso em julho Volta aí com mais 12 episódios E aí vai encerrar Esse primeiro grande arco da história Terminando aí No volume 6 da Light Nova Adaptaram 3 volumes Nessa temporada E na próxima aí Tem mais 3 volumes da Light Nova Pra eles adaptarem Eu creio que vai ser 4 episódios Por volume aí Dá certinho E bom Sim Tem mais um bando de material Já falei várias vezes Mas acho que vale repetir Pra quem não viu os outros vídeos Tem material Pra fazer em 4 temporadas Usando 6 volumes Mesmo no ritmo dessa Usando 6 volumes Por temporada de 20 e poucos episódios Dá pra fazer tranquilo aí Então material não é o que falta E a obra parece Que tá fazendo bastante sucesso Então tem popularidade Aqui no ocidente No Manimalist Escalou ali Muito bem popularidade Na temporada No caso o número de membros aí Ficou no top 5 aí da temporada Os animes mais vistos É um novo anime Continuações geralmente Tem vantagem Na verdade Eu me dei muito bem Com as minhas apostas De animes que fariam sucesso Essa temporada Porque tanto Horimi Quanto Mushoku Tensei Que era meu top 1 e top 2 No caso das apostas Ficaram aí no top 5 Na verdade São os novos animes Que não são continuações São os únicos Que tão no top 5 De mais populares No Manimalist Que é uma métrica Interessante Que ajuda A ter noção da popularidade No ocidente E no Japão Olha no Japão Os Blu-rays e DVDs Estão muito bem Entrando direto No top lá Da pré-venda da Amazon Que é um excelente sinal Garante Que vai ter depois Da próxima parte do anime Uma nova temporada Não Nunca é garantido Mas aumenta consideravelmente As chances Só que essa parte 1 do anime A chance de Mushoku Tensei Ter mais temporadas Já tá bem alta Tomara que se mantenha E aguardemos aí Agora a parte 2 E tomara que no finalzinho Da parte 2 Aí anuncie Pra valer Porque isso não tá Confirmado até o momento Mas anuncie aí Que vai ter Mais uma temporada Adaptando aí O Arco 2 E bom gente É isso Agora é aguardar E voltar o anime em julho E eu fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê um like Compartilhem Inscreva-se no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo